Quem é o homem que teve o poder de andar sobre o mar? Quem é ele que pôde fazer o mar se calar? No momento em que a tempestade vier te afogar Ele vem com toda autoridade e manda acalmar Quem é ele que teve o poder de fazer Israel? Caminhar por entre as águas do mar vermelho Fez caminho do meio do mar para o povo de Israel passar Do outro lado com os pés enxutos puderam cantar o hino da vitória Quando este vá frente ao mar e puder atravessar Chama este homem com fé, só ele abre o mar Não tenha medo irmão, se atrás vem faraó Deus vai te atravessar E você vai entoar o hino da vitória Uma vez que o mar vermelho tiver que passar Chama-me logo com este homem para te ajudar É nas horas mais difíceis que ele vai te ver Pode chamar este homem, ele tem poder Se passares pelo fogo não vai te queimar Se nas águas tu passares não vão te afogar Faça como um Israel que o mar atravessou E no nome do Senhor um lindo de vitória O outro lado com os pés enxutos puderam cantar o hino da vitória O outro lado cantou Se estiver frente ao mar e não puder atravessar Chama este homem com fé, só ele abre o mar Não tenha medo irmão, se atrás vem faraó Deus vai te atravessar E você vai entoar o hino da vitória Toda vez que o mar vermelho tiver que passar Chama-me logo este homem para te ajudar É nas horas mais difíceis que ele vai te ver Pode chamar este homem, ele tem poder Se passar este pé no fogo não vai te queimar Se é pra nós tu passares não vai te apagar Faça como um Israel que o mar atravessou E no nome do Senhor um hino da vitória Do outro lado cantou 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 Do outro lado cantou